Cê tá doido, ó? Como é que eu tô fazendo? Fazer rápido aqui pra vocês, ó. Corta um pedaço da sardinha aqui, ó. Na tesoura eu só tenho essa. Vou ter que pegar um... Um berezinho aí, cara. O urubu... Desgramar do urubu com o meu, mas... Minha sardinha é a outra. Tô passando a sardinha aqui, ó. Passei aqui. Amarrar, ó. Deixa a ponta do anzol... Pra fora. Rapaz, ó. Vamos jogar rápido. Vai que tem um cardume ali. Vamos jogar lá de novo. Vai lá buscar, bichinho. Pessoal, eu acabei de jogar, já bateu lá. Acabei de jogar, já bateu. Ó lá. E ficou, hein? E ficou. Rapaz, esse é mais pesado, pelo visto. Acabei de jogar, cara. Eu desliguei a câmera. Desci pra... Pra armar o travário e ele bateu. Olha lá, ele ali, ó. Ui, esse aqui é maior, hein? Esse é maior, ó. Rapaz. Um na cara do outro, pessoal.